Se você quer perder peso, não sabe por onde começar e quer ir para o tudo ou nada, espere um pouco e reflita. Nosso corpo quando entra em uma alta restrição alimentar não entende o que está acontecendo. Nosso corpo não sabe diferenciar uma restrição calórica no intuito de perda de peso para um estado de emergência onde falta alimentos. Essas altas restrições calóricas não são boas para você. Definitivamente não é parando de comer que você conseguirá eliminar seu peso com saúde. Se imagine em um deserto onde há pouca comida e pouca água. O que acontece quando você encontrar comida e bebida? Você vai sentir um desejo de devorar o mundo e comer tudo que ver pela frente, certo? Nada mais natural já que nosso corpo acredita que devemos nos preparar para a próxima restrição alimentar, armazenando tudo ou quase tudo que comemos. E a consequência disso é que o seu corpo vai estocar tudo ou quase tudo que você comer. E mesmo que você coma pouco, você continuará engordando. Soa familiar? Então esqueça o tudo ou nada e siga as próximas dicas que vão te ajudar a ter uma dieta mais saudável e uma vida melhor. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Qualquer um pode perder peso. A pergunta de 1 bilhão de dólares é... Como você perde esses quilos sem ganhá-los novamente como efeito rebote que joga todo o seu esforço por água abaixo? É sorte ou algo que todos nós podemos fazer? Bom, um estudo publicado no American of Clinical Nutrition fez uma pesquisa com 12 mil pessoas bem-sucedidas quando se trata de perda de peso que perderam em média 66 quilos e o mantiveram por mais de 5 anos. Depois de 5 anos de pesquisas, os dados foram cruzados e descobriram hábitos em comum entre as pessoas que tinham os melhores resultados de emagrecimento a longo prazo. Este estudo apoiou recomendações para incentivar o consumo de café da manhã e sugeriu que a primeira refeição do dia estava associada à qualidade da dieta como um todo. Pessoas que têm sucesso quando se trata de perda de peso nunca pulam o café da manhã. Saltar refeições em geral não é uma boa ideia, porque isso significa que você estará morrendo de fome mais tarde. Quando você fica com fome, é mais provável que você coma demais. Além disso, seu corpo gasta energia para tudo o que você faz, inclusive comer. Seu corpo gasta energia para armazenar alimentos no estômago, transportá-lo para o intestino delgado, absorvê-lo na corrente sanguínea e digeri-los. Em termos técnicos, isso é conhecido como termogênese induzida por dieta. Isso, junto com a sua taxa metabólica basal e atividade física, determina o seu gasto calórico diário. Quando você toma um café da manhã, ativa o processo de termogênese e assim estimula o seu metabolismo. Além disso, estudos mostram que a ingestão de uma refeição nutritiva pela manhã aumenta mais o metabolismo do que a mesma refeição à noite. Esse estudo só confirma o bom e velho ditado que diz, a primeira refeição é a mais importante do dia. Se você perder o café da manhã porque o tempo é um problema, existem diversos alimentos que você pode comer quando não tiver tempo. Iogurte, frutas ou caixa de cereais integrais é uma boa opção caso você perca a hora e não dê tempo de preparar um café da manhã nutritivo. A chave para um estilo de vida saudável é o planejamento. Planejar comer refeições regulares ajudará você a controlar a ingestão de calorias. Caso você não saiba por onde começar, fique até o final deste vídeo, pois vou passar algumas receitas rápidas e práticas de café da manhã para você dar o primeiro passo na sua reeducação alimentar. Mudanças quase sempre são difíceis. Fazer pequenas mudanças graduais em seus padrões alimentares é a melhor maneira de começar uma reeducação alimentar em sua vida. E o café da manhã seria um ótimo primeiro passo de acordo com os estudos científicos. Alguns especialistas sugerem que você faça apenas uma alteração a cada semana, para que você tenha tempo de se acostumar a um novo estilo de vida. Seu objetivo final é estabelecer novos hábitos alimentares que possam ser sustentados por toda a sua vida. Além disso, uma excelente maneira de começar é estocar seus armários e geladeira com alimentos saudáveis e planejar preparar refeições mais saudáveis em casa. E para te ajudar a dar o primeiro passo, separei algumas receitas que sem dúvidas vão te ajudar a começar a se alimentar de uma forma mais saudável. Então pegue a caneta e o papel e vamos para as receitas. E para te ajudar a se alimentar em sua vida. E para te ajudar a se alimentar em sua vida. E para te ajudar a se alimentar em sua vida. E para te ajudar a se alimentar em sua vida. E para te ajudar a se alimentar em sua vida. E para te ajudar a se alimentar em sua vida. E para te ajudar a se alimentar em sua vida. Se você quiser o livro com todas as receitas o link está na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te informado e te ajudou. E se você gostou não esqueça de deixar o seu gostei e até a próxima quinta.